A bancada goiana no Senado Federal visitou o Tribunal de Contas dos Municípios. Em dias alternados, Vanderlan Cardoso, Luiz Carlos do Carmo e Jorge Cajuru foram recebidos pelo presidente Joaquim de Castro, conselheiros e procuradores. Os três parlamentares manifestaram apoio às duas emendas que estão no Congresso Nacional e que permitem estabilidade, além de promoverem reformulação dos TC's em todo o país. Uma delas, sugerida pela Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Os senadores elogiaram também a atuação do TCM em Goiás. O tribunal é muito essencial para o desenvolvimento do Estado e para ajudar as prefeituras. Quando os prefeitos entram novos aí e não sabem de nada. E tem o tribunal que fica aqui para ajudar as pessoas. Então eu tenho como início e obrigação de ser um senador muito especialista e ajudar o tribunal do Estado de Goiás. Faço questão de vir aqui e colocar à disposição ali no Senado Federal o nosso mandato ali, o nosso gabinete, à disposição de todos os conselheiros e os técnicos aqui do tribunal. Eu tenho certeza que vai aprovar porque, repito, é uma causa nobre e justa, é a segurança de todo esse pessoal que trabalha aqui, que trabalha com amor. Fico muito feliz de ser o senador com essa missão da estabilidade, não só do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu vou proporcionar, como empregado público que sou, prazerosamente, a segurança de todos os tribunais de contas dos municípios de um país, de um país de 220 milhões de habitantes. Cada vez mais o controle externo ser independente, melhor para a sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.